O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje uma aventura que assustou quem estava ontem à noite na Expo Agro. Esse brinquedo aí falhou durante uma apresentação e os visitantes ficaram de cabeça para baixo. No Vale do Aço, a brincadeira que terminou com a morte de um adolescente de 16 anos de bicicleta, o jovem caiu embaixo das rodas de uma carreta. E o frio, hein? Mas tem um segmento varejista que vai na contramão das baixas temperaturas. São as promoções que estão aquecendo o comércio na região. E no futebol, segunda-feira, tem Democratas já classificado contra o Resende no estádio José Mamoudiabas. É a Série D do Campeonato Brasileiro. Esses e outros destaques, a partir de agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com barra TV Leste.